Tem cantor soprando as velhinhas hoje, Paulinho da Viola. O cantor, compositor e instrumentista, completa 80 anos de idade. Em mais de 50 anos de carreira, ele compôs sucessos como Foi o Rio que Passou em Minha Vida e Coração Leviano. Trama e segredo, testou, parte sem dizer a ver. Aqui, na telinha da nossa emissora, o cantor participou de programas como Brasil Dia Sinfônica, Ensaio, Metrópolis e também Cível Centro do Roda Viva. Eu acho que a arte também é isso, ela não é só isso. Ela incomoda, ela tem que incomodar de alguma forma. Mas ela não precisa muitas vezes só incomodar, não. Às vezes ela não incomoda e é forte também. Ela é uma reflexão, ela induz a uma reflexão, é o prazer. Paulinho, nossa TV Cultura te desejamos um feliz aniversário. E se você que está assistindo gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like e compartilha com os amigos.